Olá meninas e meninos do Style By na Paixão! Já estamos em setembro, por isso vamos fazer os favoritos de agosto. Quem estiver interessado em saber quais os meus favoritos, venha comigo! Então, vamos começar com os favoritos para o cabelo. Os meus favoritos do mês de agosto para o cabelo foi o meu produto da Uniquan e a minha escova Teaser. Eu adorei esta escova, já falei dela, nos cuidados para o cabelo. Eu adoro esta escova porque esta escova deixa o cabelo bem desembaraçado. E eu adoro este produto pelo cheiro e por todos os efeitos. Estou? Mais uma chamada, parece que é propositadamente, mas não é. Eu sou mesmo assim. Acontece-me tudo. Vou-te pôr o telemóvel em silencioso agora. Então, como eu estava a dizer, não só pelo cheiro, mas também pelos 10 efeitos que ele promete e que eu acho que ele cumpre. Já disse, eu não sei se ele cumpre todos na perfeição, mas cumpre bastante. E eu gosto imenso. Estou mesmo fã deste produto. Portanto, para o cabelo, estes foram os meus favoritos. A nível de acessórios, quer seja para o telemóvel, para andar connosco, tenho aqui 4. O primeiro, ele foi-me oferecido hoje. Hoje, segunda-feira. Portanto, vocês vão estar a ver terça-feira. Mas eu adorei e tenho mesmo que dizer, já que é dos meus favoritos, que é esta capa. Ela é da Guess. Ela foi-me oferecida na FNAC. Eu sei que vocês não conseguem ver muito bem. Mas eu adorei. Foi um dos meus tios que me ofereceram. Trouxeram-me. E eu adorei, gostei imenso. E esta bolsa tem sido a minha preferida. Na tag, o que eu trago na minha carteira, vocês já viram quem viu. Obviamente, já a viu. Ela tem um tamanho assim mesmo perfeitinho. Ela é da Bimbelola. E eu adoro para trazer a minha make-up diária. Só assim, obviamente, o que é mais necessário. E tenho amado. Tem sido a minha preferida mesmo. Depois ainda, a nível de acessórios. Já tenho há bastante tempo esta bolsaira. Mas tenho usado muito. Esta braçleta eu comprei na loja da Pipoca Mais Doce. Ela é assim, uma inspiração na bolsaira da Hermes. E eu adoro. Gosto mesmo muito. Obviamente, preferia ter a da Hermes. Mas esta está a poder ser a chegar. E outro acessório que eu tenho gostado imenso. Tem sido este relógio da Mini. Não da Mini da ratinha da Disney. Mas da Mini dos carros. E ele tem uma particularidade que eu gosto imenso. Que é o facto de nós podermos combinar com a nossa roupa estas tiras de borracha que o relógio tem. Tem várias cores. Das duas, uma ou nós combinamos ou nós acrescentamos cor ao nosso outfit. No meu caso, como eu estou sempre muito vestida de preto, eu acrescento cor e não combino. Ok? Mas para vocês verem, este é verde e vermelho. E eu gosto imenso. E o relógio é assim, digital. E eu gosto imenso. Tem sido o meu preferido. E ele foi-me oferecido em dezembro. Mas eu usei na altura. Agora não tenho usado tanto. E agora voltou a ser o meu preferido. E estou mesmo rendida ao relógio. Em nível de cremes, tenho dois para vos falar. Primeiro vou falar do meu protetor da Peace Win. Este é de fato o 50. Tenho de fato o 30. Agora tenho usado o de 50. Independentemente de... Eu não teria ido indo à praia. Como vos disse, fiz 4 horas e meia de praia este verão. 3 horas num dia. 1 hora e meia no outro dia. Mas tenho usado todos os dias este protetor de fator 50. Tenho adorado. Aconselho mesmo. Ele tem um cheiro super agradável. E o meu hidratante preferido tem sido o da Furious. Que eu comprei na Ever Beauty em Liria. Que é onde vende um pariax também. Ok? As instalações dele são fabulosas. Quem for aqui da zona centro vá visitar. Porque merece a pena. Eu vou deixar a morada aqui na descrição abaixo. E ele tem sido fantástico. Ele deixa uma hidratação para o lado fantástica no rosto. É mesmo muito bom. E ele é bom papéis secas e com vermelhidão. Que é o meu caso. Eu tenho outro papel atópica. Mas depois farei um vídeo sobre isso. Mas este tem sido fantástico. Para terminar então, nos favoritos de agosto. Vou-vos mostrar a maquilhagem. Por norma é aquilo que as minhas mais gostam. Então vamos lá aos favoritos do mês de agosto. Primeiro, o da Rimmel. Eu... Da Rimmel. O Scandalize. Tem sido o meu preferido do mês... Foi o meu preferido do mês de agosto. O meu corretivo da Pariax em caneta. Tenho amado mesmo. O meu batom da MAC. O Rubio. O vermelho. O que eu comprei pelas dicas que vocês me deram no Facebook. Gostei muito e tenho usado muito. Principalmente há no 8 e assim. E para trabalho também. O meu produto da Calda Lee. Que é uma base que eu tenho de vos fazer review. Ela é fantástica mesmo. Tenho gostado imenso e imenso mesmo. E por último, o meu blush da Christian Dior. Que foi a Mami. Que ofereceu, escolheu e tudo. E eu adoro. Ele é mesmo assim feito de papéis claras. E eu adoro. Ele é mesmo super, super, super lindo. Gosto imenso. Eu estou... Não, não estou a usar hoje. Por acaso não estou a usar hoje. Ok, meninas e meninos do Starbun na Paixão. Obrigada por estarem desse lado. Já sabem que me podem seguir através do Facebook, do Instagram e do blog. Espero que tenham gostado do vídeo.